Fisiopatologia, eu acho que é importante a gente entender esse contexto, o risco de afogamento é 200 vezes maior do que você estar dirigindo um carro ou na estrada, num ônibus, alguma coisa assim. E ele basta você estar no entorno da água, você não precisa estar dentro da água, para que esse risco já seja maior. Então eu tenho, por exemplo, uma criança que sabe que a água, a piscina é perigosa, então ela não vai entrar na água, mas passa um cachorro e dá um empurrãozinho e ela cai dentro da água. Isso não é uma coisa incomum. E nesse momento ela está se afogando, ela estava fora da água, ela sabia que existia risco. Então existem todas essas situações e isso tudo começa com uma pessoa que entra na água e aí de repente percebe que não está à vontade. Isso é muito clássico na praia, onde existem correntes de retorno e a pessoa não tem essa leitura da corrente de retorno, ela entra no local, acha que é super tranquilo e a corrente começa a puxar e ela começa a nadar contra a corrente. Nesse momento que ela começa a nadar contra a corrente, ela percebe que está num processo possível de afogamento, ela já está como um caso de resgate. Então se eu tirá-la da água nesse momento, antes da aspiração, ela é apenas um resgate. A primeira aspiração de líquido que leva a uma tosse é característico de um afogamento. Ali começa o afogamento, patologia. E aí dependendo da quantidade de líquido que essa pessoa aspirou, isso vai progredindo de um a quatro. Ou seja, eu aspirei uma pequena quantidade, eu sou grau um, aspirei um pouquinho mais, sou grau dois, três, quatro, três, quatro já é edema agudo de pulmão. Basta uma pequena quantidade de água para você ser um edema agudo de pulmão e haver uma queda na PAO2, na quantidade de oxigênio, de 50%. Então uma hipóxia grave, crítica, com indicação de terapia intensiva. E você vê, de você passar do grau um ao grau quatro, ele leva um, dois minutos. Claro, pode levar mais tempo, pode. Eu tenho uma competência aquática muito grande, o risco é muito grande ali, a dificuldade de sair. Isso pode levar dez minutos, minutos, mas normalmente isso acontece em dois, três minutos. É muito rápido. E esse grau quatro, que tá em edema agudo de pulmão, a hipóxia é tão grande que ele chega num determinado momento em que a quantidade de oxigênio não é o suficiente para manter a consciência. E aí ele apaga, perde a respiração e perde a consciência ao mesmo tempo, ele é um grau cinco. E aí ele tem uma parada respiratória isolada, o coração continua batendo e isso vai acontecer por mais, no máximo, um minuto, um minuto e meio, onde o coração vai parar. Nós temos um grau seis. Vamos ver isso à luz do start aquático, que eu acho que é bem interessante. Nós temos quatro tipos de vítimas. Quando você olha para a situação de água, independente de estar ou não se afogando, nós temos quatro tipos de vítimas. Nós temos a vítima verde, aquela que está no sufoco, mas ela ainda não sabe. Então você tem a leitura e a visão de que a pessoa tá fazendo um comportamento de risco, né? E ela pode se afogar e ela não sabe ainda. Essa pessoa tá tranquila e ela colabora bastante. A melhor intervenção para essa pessoa é a intervenção de prevenção reativa. Nós temos, em seguida, se ninguém fez a intervenção nessa pessoa, nessa situação, nós temos a vítima amarela. É aquela que está se afogando, ela já sabe que está se afogando, ela está estressada, mas ela ainda está buscando alternativas para sair daquela situação. Ela normalmente colabora, e ela normalmente ajuda você. Você pode pedir para ela nadar junto com você, você pode pedir para ela ajudar, mas claro que existe uma tênue membrana entre a vítima amarela e a vítima vermelha. A vítima amarela passa a ser vermelha quando ela não consegue encontrar alternativas para sair daquela situação. E aí ela entra no que a gente chama na nomenclatura inglês, em distress, ou seja, ela entra em total confusão, em total desespero, que aí ela não está te ouvindo mais, ela não pensa mais razoavelmente, e aí essa vítima normalmente vai te agarrar. Então, toda vítima amarela ou vermelha, ela tem o risco de te agarrar, porque ela não compreende, ela quer uma tábua de salvação. O melhor resgate para a vítima vermelha e amarela é resgate, é o salvamento, é você dar uma, sempre ter um flutuador para dar, para a pessoa não te agarrar. E a vítima preta é naquela vítima vermelha, amarela e vermelha, que não foi resgatada, e aí ela parou de respirar, perdeu a consciência, e ela pode estar em duas situações. Quando você chegar, ela pode estar em parada respiratória isolada, ou em parada cardiorrespiratória. E isso é muito importante, você distinguir dentro da água, para poder fazer a melhor intervenção, que seria o boca a boca. O boca a boca não respondeu dentro da água, ela está em parada cardiorrespiratória. O boca a boca respondeu dentro da água, ela estava em parada respiratória isolada, e o prognóstico é bem diferente, nós vamos ver em outro vídeo. É importante também, dentro da fisiopatologia do afogamento, você entender que o fator em comum que existe é a hipóxia. Tanto o afogamento em água doce, quanto a água salgada. Antigamente existia a ideia de que isso era separado, a gente deveria separar. Afogamento em água doce tinha uma fisiopatologia diferente do água salgada. Hoje em dia a gente sabe que não existe isso. Ambas têm hipóxia, que é o fator fundamental de gravidade e severidade do afogamento. E o prognóstico é o mesmo, independente do tipo de água, e o tratamento é o mesmo. Eu trouxe esse raio-x aqui para vocês entenderem um pouco, para dar um pouco matéria, materialização do que é a água aspirada. Esse é um grau 2, e você pode ver aí à direita do teu vídeo, no pulmão direito, uma pequena hipotransparência na região parilar. Isso é um grau 2, uma aspiração pequena de água. E esse é o grau 3, você pode ver uma aspiração maior de água. Entendendo que o grau 3 e o grau 4 é aquele quadro onde tem uma hipóxia severa, com indicação de intubação, terapia intensiva, ventilação mecânica.